Te louvarei, te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior do mar. Que me reverte agora, tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é porque eu sei, se comparado a mim, não sou apenas servo. Teu amigo me tornei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Amém. 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 Amém.